E aí pessoal, tudo bom? Aqui é Miguel Silva do canal Miguelito Online Eu tô aqui com essa senhora aqui, ó, coçando a cabecinha Essa senhora aqui, pessoal, ela é guerreira, batalhadora Lutou muito na vida, muito Criou muita gente Hoje mora comigo, tomo conta dela com o maior carinho do mundo Sou o bisneto mais feliz do mundo por ter essa senhora aqui E eu queria que ela forbesse disso E que a senhora seja muito feliz, tá vó? Que a senhora tenha muitos anos de vida ainda E que Deus lhe abençoe muito O que a senhora tem a dizer pra essa geração de molecada aí Que tá assistindo o vídeo aí? O que a senhora tem a dizer pra essa geração? O que eu tenho a dizer é que eles vivam também Muito Criei muito Tome juízo E viva Muito amor, muita saúde, né? É Sabedoria também, né vó? Também O que a senhora tem a dizer pra essa garotada aí que hoje em dia Pende pro lado errado da vida Pensa em coisa errada O que a senhora tem a dizer pra essa garotada aí? Que elas fazendo o erro não aproveitam nada O fim é triste Tem sempre que cultivar amor e plantar amor, né vó? É Aí tá certo Se ligou aí, garotada? Com toda a ruindade no mundo Mas a pessoa sendo bom Fiel Viva muito É isso aí Crê muito em Deus também, né vó? É, crê em Deus Ter fé nele e viver Tá certo É isso aí Recado de Dona Raquel Minha bisavó querida Que eu amo muito Do meu coração São, posso lhe dar um beijo, Dona Raquel? Pode Pode ser na boca Ou quer um beijo na testa? Não Não, na boca não, né? Na boca não Deixa eu lhe dar um beijo, minha cara Um beijo de beijo na boca Mais na bochecha aqui Me dê um beijo aqui na bochecha É Um beijo Minha vózinha, gente Minha vózinha Que eu amo muito Já dei muita dor de cabeça a ela Esse cabelinho branco aqui Já coçou muita cabeça por mim Mas hoje em dia, graças a Deus Eu reconheço tudo que ela fez por mim E cuido muito bem dela Cuido bem da senhora? Cuido bem da senhora, sim ou não? Cuida Então, graças a Deus, né? Ainda bem, né? Tô fazendo o meu papel Amo muito De coração Hoje tá completando Cheirosa Hum, tá cheirosa Hoje tá completando aniversário E é isso aí Queria eu um dia, se Deus permitisse Chegar a idade dessa senhora aqui Lúcida Fala tudo Conversa tudo Quando quer me xingar, xinga, né vó? Quando tá retada, me xinga também, né? Quando tá retada, me xinga Quando ela tá brava, zangada, mano Me xinga de tudo também Quando quer dar carão, dá Quando quer falar de amor, fala Quando quer conversar, conversa Sabe fazer conta melhor do que eu, gente Tenha lembrança melhor do que eu Isso aqui Deus deu Deus deu Deus deu a fórmula Da vida Prolongada pra essa mulher aqui Porque É muito difícil Você ver isso hoje em dia Um grande beijo pra todos Não se esquece Se inscreve no meu canal Canal Miguelinho Online Deixa o teu like Fala pra galera, vó Se inscreve no canal Se inscrevam pelo meu neto No canal do meu neto No canal do meu neto Deixa seu like Deixa seu like Deixa seu legal Deixa seu legal Deixa seu legal Tchau pra todo mundo Tchau E beijo Pra todos da internet Todos da internet Beijo e abraço Valeu Ô vó Ô vó Oi Olha pra cá Mas o irmão pode passar a máquina zero Pra raspar tudo? Não Pode não? Eu tô doida Quer raspar a cabeça não? Não Tô doida não Olha, logo, logo é seu aniversário Você já disse o irmão Que você vai fazer aniversário terça-feira Não é, vó? Vai ficar mais nova terça-feira, vó? É É, fica mais nova Vai fazer 27 Vai fazer quantos anos, vó? 20 anos, né? Não é, vó? Não, vou fazer 78 79 79, é? É Ah, tá bom Tá uma menina Tá nova, né, irmão? Tá uma menina, vó Tô Não tô Mandei pra tirar o retrato Você mandou ele desbastar? Mandei desbastar ele O que isso significa desbastar? É rebaixar Ah, rebaixar o cabelo? É Entendi Tá ficando bonita, vó? Tá gostando? Tá do jeito que a... Eu não sei de gostar, né? Tá do jeito que a senhora queria? Eu mandei e eu quero Tá certo Aí tá certo Agora dá pra arrumar um namorado já, não dá? Eu não sei não Não, não quero namorado Mas tá ficando tão bonita, nem um namoradinho Coroazinho assim, chuto, aposentado também, quer não? Não é Não interessa, não Montelhosa Como vai? Vai bem? O Ali quer te mostrar mais uma coisa, Pocoyo A senhora aguenta esse tranco aí em cima da senhora? Quem? A senhora aguenta esse tranco em cima da senhora aí? É, o que é que tem? Ela não tá em cima Tá na cadeira Mas é neto, né? É neto, pode fazer tudo, né? Aperte o botão É, nego Mas papai e vovó aguentam não, Pai E a senhora fica mandando ele pular Pode pinotar Ah, e pode pular, Pai Pode Pode Sim Pinota Isso Isso